Atendendo a diversos pedidos, a diversas dúvidas, vindo a tanto nos comentários, quanto inbox, quanto direct, eu vou mostrar para você na sequência como é a clorexidina que eu uso como substância química auxiliar no preparo dos canais reticulares. A clorexidina é clorexidina 2% gel e eu não compro nenhuma marca comercial, eu mando manipular. E é importante que essa manipulação gere um gel nessa consistência que vocês estão vendo. É importante que seja um gel incolor, então é sem adição de corante, de qualquer outra coisa. Para vocês solicitarem uma manipulação, é clorexidina 2% e esse gel base é natrozol 1%. E como é que eu faço a aplicação desse gel? Eu uso esse gel numa seringa de 3 ml, a agulha que eu uso para colocar esse gel dentro do canal é uma agulha 20 por 5,5 e no momento que eu vou utilizar um instrumento dentro do canal, eu preencho esse canal com o gel, com a clorexidina 2%, e faço uma instrumentação convencional. Uma vez terminado de usar aquele instrumento, eu removo toda essa substância química auxiliar, com todos os detritos, através da irrigação com 5 ml de soro fisiológico e novamente preencho esse canal com um gel antes de colocar novamente um instrumento. Certo? Eu vou fazer isso durante todo o meu preparo. Finalizado o preparo mecânico, ou seja, acabei de usar minhas limas, faço uma irrigação final com 5 ml de soro fisiológico e aí sim eu vou fazer um protocolo para remoção de smier layer. No caso, eu uso o EDTA 17%, 3 trocas de 1 ml, sendo que cada troca o EDTA permanece 1 minuto dentro do canal, sob agitação, seja essa agitação da sua preferência, da forma que for, e depois removo também esse EDTA com 5 ml de soro fisiológico e está encerrado o meu preparo. Então, só lembrando para você solicitar essa clorexidina na manipulação, clorexidina 2%, o gel base natrozol 1% e você pode até levar esse vídeo junto com você para você mostrar na farmácia qual que é a viscosidade, qual que é a aparência do gel que é desejável. Obrigado. 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 Obrigado.